Muito bom dia Paracatu, muito bom dia a todo povo paracatuense, seja todos bem-vindo ao bairro Paracatuzinho Tenho todos aí uma ótima manhã de sábado, né? E um ótimo final de semana, né? E vamos continuar a luta e desenvolvimento aqui nessa cidade, mostrando tudo que é de bonito, tudo que é de importante aqui pra nossa cidade Meu nome é Douglas Caipes, já tenho feito inúmeros vídeos falando sobre a nossa cidade, os bairros da cidade de Paracatu Entre outros lugares que já estive, outros lugares que morei, e principalmente a minha terra natal, que é São Paulo Tem muitos vídeos já produzidos no meu canal no YouTube E vou ressaltar aqui a todos, meu muito obrigado a vários lugares do Brasil que tem mandado ótimas mensagens positivas pra mim Nas minhas redes sociais, referente ao meu trabalho público, ao meu trabalho de informação e prestação de serviço E aqui é uma das ruas pertencente ao bairro Paracatuzinho, o maior bairro de Paracatu, Minas Gerais E sejam todos bem-vindos a esse lugar maravilhoso que é a nossa cidade, né? A nossa cidade Paracatu, inclusive, recentemente eu coloquei uma hashtag falando sobre a nossa cidade E vou aproveitar aqui o ensejo pra mandar um forte abraço aí a todos os paracatuenses, né? Que fazem com que essa cidade, dia após dia, cresça em todos os segmentos da economia Na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura É através dos impostos de vocês, através de tudo aquilo que a Prefeitura Que tudo que a parte do órgão público arrecada É que faz com que isso retorne para vocês, né? No que diz respeito à melhoria na saúde, na educação, na segurança E vamos continuar acreditando que dias melhores nessas áreas virão E voltarão para vocês, né? Que são realmente, né? Patrões, né? Que são realmente chefe do executivo, do legislativo, né? E é isso aí, né? E vamos continuar também honrando a bandeira Pois a bandeira, ela representa o executivo, o legislativo e o judiciário da nossa cidade E nela está inserida toda a filosofia e toda a ideologia de um país, de um estado Da nossa cidade, né? Fazendo com que isso aí cresça cada vez mais E possamos defender cada vez mais o nosso território, né? Defendendo ele com justiça, com lealdade E principalmente com muito direito, muitos deveres Afinal, os seus deveres estão inseridos também dentro da bandeira Como também os seus direitos, né? Se você fizer as coisas certas, os seus direitos serão recebidos, né? Conforme os deveres que vocês atuarem dentro de uma cidade Vamos preservá-la, vamos acreditar que dias melhores virão E que principalmente uma coisa muito importante Que não tem aqui nessa cidade, mas está aí a caminho, se Deus quiser, né? O ano que vem provavelmente deve estar aí, né? Instaurada aí, né? A guarda municipal da nossa cidade Forte abraço aí a todos os militares do nosso estado Dos 853 municípios Que atuam aqui em Paracatu E no Brasil, né? Um forte abraço a todos os guardas municipais Que atuam em outras cidades que já existem, né? A corporação, né? Um forte abraço a todos E vamos acreditar uma coisa Vamos acreditar que nossa cidade, Paracatu Vai crescer cada vez mais E é com esse pensamento firme e positivo É que devemos caminhar e acreditar Que dias melhores virão Para mim, para você, para sua família Para todos nós Para a nossa cidade, Paracatu Que tem uma bandeira muito bonita, por sinal Um forte abraço Bom dia! Um forte abraço a todos